Agora sim, então mais uma vez aí, salve salve comandos, sejam todos muito bem vindos a nossa live de happy hour aquela live que nós fazemos aqui no canal, sempre a partir das 17h30, hoje começamos aí às 17h32, dois minutinhos de atraso pedimos desculpa a todos aí, mas hoje foi bem complicado, sexta-feira, sextou, aí sim, esperando o comandante cadê, Jorge Lee daqui a pouco aparecer para decretar aberto aí o nosso final de semana enquanto isso eu vou já preparando aqui para começar a pegar os voos, né, que é a nossa live que a gente dá zoom nos aviões tem narração, tem música do Biafra, tem tudo, então aquele momento de descontração nosso no final do dia para que você que gosta aí de ver os aviões, gosta de ver as imagens aqui do aeroporto Santos Dumont possa aproveitar conosco tudo isso aqui que nós temos para oferecer, beleza? então deixa eu já começar aqui hoje, pegando essa aeronave aqui da Gol está ali já chegando no ponto de espera, vamos aguardar já aí ó ó, então tem esse gol aqui que está no, está aqui no ponto de espera, comandante Zil, me passa aí qual é o voo, que eu vou dar uma prioridade para a gente poder pegar aqui, ela estava falando aqui que está aqui a família no pushback, então me passa aí qual é o voo, que eu já vou deixar esse gol aqui passar, se for o caso, para a gente já pegar o seu, pegar o seu voo aí tá bom, escreve aqui por favor para eu já poder pegar, eu vou, o cara que está já metendo o pé aqui o, o, a aeronave da Gol, então deixa eu, vai dar para poder pegar até aqui, ó, papatango, tango, mic, india, não, pera aí tá ali ó eu não vou nem acompanhar muito aqui, ó, só fazer vai embora ali já, deixa eu voltar aqui para poder pegar a aeronave aqui, que está levando já os familiares da comandante Zil, terminando ali o pushback tá aí, vamos agora acompanhar eu vou aproveitar para poder ler as mensagens aqui que vocês estão mandando nossa live aqui, deixa eu ver, comandos cadê, cadê? então está aqui comandante Ernesto Batista já presente na área muito obrigado comando tá aqui escrevendo show, show comando comandante Alan Barreto também está aqui, ó, presente ontem não deu para o Jason, sonhei foi com o Fred Gruger deu o meu ex-mengão e merecidamente comandou, ontem o jogo foi bem elétrico o pessoal que foi no Maracanã aí, ontem a cidade do Rio estava parada, o pessoal que não é do Rio só para trazer ciência para vocês, além do trânsito anormal por conta do Rock in Rio pessoal que não sabe, está rolando agora aqui já no Rio de Janeiro o Rock in Rio e aí para a Barra da Tijuca, consequentemente para todas as ligações com a Zona Oeste e aí viram a cadeia de eventos aí que acabam, que acaba prejudicando todo o trânsito na cidade além disso tudo, ontem, acho que mais de oito bairros ficaram sem luz por conta de um problema elétrico aí o pessoal da Zona Norte, então aí você junta, farol, é, sinal, sinal de trânsito sem funcionar a pessoa de coisa sem funcionar, esse problema da Barra e por aí vai então ontem o vídeo estava caótico e para completar-se a cereja do bolo o jogo decisivo no Maracanã, então realmente ontem foi bem complicado, né mas deixa eu aqui já passar para vocês as informações da aeronave que vocês estão vendo aí, na verdade o voo 3939 da Latam com destino a Congonhas, São Paulo tá aí ó, a aeronave de prefixo Papatango, Tango Mike Lúdia o Airbus A319, 11 anos de idade como tá aí, levando a família da comandante Zio, nossa amiga que tá aqui conosco sempre presente aqui, acompanhando a live comandante Lúcia ó, comandante Lúcia falando ali também ó, bora ver a decolagem do azul com a três no mundo, tem a pessoa muito importante na foto Tem que saber quem é essa pessoa Se você falar pra mim, comandante Lúcia, que é você A gente já sabe quem é a pessoa Se não for falar pra gente quem é Foi de saber que já colocaram a live aqui também Acabei de ganhar aqui um copo d'água Muito obrigado, meu amor Agora vou fazer a live aqui até mais alegre E eu vou pegar daqui a pouco também as mensagens aqui O pessoal que tá mandando mensagem pelo Instagram Lembrando que você que tá vendo a nossa live E quiser participar Só aparecer aqui no chat e mandar sua mensagem Eu tento ler todas as mensagens Às vezes passa uma ou outra e você manda de novo Que aí pela segunda vez se deixar passar e fica complicado Mas a gente tenta ler sempre todas as mensagens E se você tiver vendo aí as nossas imagens da sua televisão Do conforto do seu lar Aquela sua televisão é de 300 polegadas Aí a gente sabe que não tem ainda tecnologia Você meter o dedo na tela e mandar o chat Ou mandar a sua mensagem no chat Então você pode ir lá no Instagram Procura a gente no Instagram Como AVTVOficial AlphavictortangoVictorOficial Manda sua mensagem que eu leio aqui Ou então se você preferir pode entrar aí no aplicativo do Youtube No seu telefone celular E mandar a sua mensagem Tá? Vocês estão disputando de fundo aí a torre para o helicóptero Mas aí a gente vai dar aquela parada agora aqui Para poder Sã 3939 Sã 3939 Autorizado alinhar e decolar 20 esquerda Vento 180 graus 10 nós Após decolar controle rio Frequência 1 no 1 no 9 Final 0 Autorizado alinhar e decolar 20 esquerda Vento Tchau Vento Amém. 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 E aí já pegamos o vooalho 3939 com o destino a São Paulo, aeroporto de Congonhas. Comandes eu botando aqui ó, voar, voar, subir, subir. Eu esqueci de botar a vinheta aqui do Biafara. Eu já tá com ela aqui na minha ponta, na ponta dos dedos aqui. Só que quando eu fui dar esses zoom eu acabei de esquecer o tema do Norte. Pode botar agora aqui ó, tá aí ó, pronto. Voar, voar, subir, subir Aí, ó, pra gente não deixar passar batido Voou 3939 Levando aí a família Comandante Zil Pra São Paulo, comando Tá aqui, ó, ela botou aqui o voar, voar, subir, subir Comandante Lúcia também tá ali Não respondeu até agora a nossa solicitação Vamos aguardar aqui Ela que botou aqui, ó Vai levar, eu sou muito especial Então vamos aguardar, comando Tá rindo, é, comando? Vamos ver quem é Comandante Ernest também tá rindo Tá todo mundo rindo, então tá todo mundo feliz aqui Sexta-feira, nossa sexta-feira Tô esperando o comandante Jorge Lins Chegar aqui pra abrir oficialmente os festejos, né Ele que é o embaixador oficial Da sexta-feira aqui no canal Só aparece aqui sexta-feira pra abrir Os trabalhos Então vou pegando aqui, enquanto isso Outro voo que já está a caminho Ali do ponto de espera Vou passar pra vocês as informações desse aqui também, ó Então vamos lá Tem um voo chegando Esse aqui Vocês estão vendo É o voo 474 da Latam Com destino a Brasília Mas está chegando O 1-0-3-4 Da Gol Está passando lá por cima da Ponte Rio de Janeiro E vamos lá pegar 1-0-3-4 Procedente de Congonha, São Paulo Vamos acompanhar aqui o pulso E aí eu já vejo as mensagens de vocês já Só um minutinho Só um minutinho Usou direitinho, tá Usou direitinho, tá Comando Vou dar gol aí Procedente de Congonhas Já em solo Vou aproveitar E dar um Aqui na aeronave Enquanto a torre Não passa as instruções Fala, torre Torre Aí sim, comando Agora vai Já Ligando ali a pista Comandante Lúcia está rindo ali Falou que lá Falou que o filho dela É o co-piloto Que está em instrução No voo Aí sim Então vamos te pegar Comandante Bernardo Gil Vamos lá pegar o voo Deixa eu acompanhar aqui Esse vai sair daqui a pouco E pode deixar que nós vamos acompanhar aqui Que legal, comando Show de bola Então Deixa eu já me preparar Comandante Lúcia no Barreto Aqui, ó Voltei a usar O computador Se eu largar seu canal Que bacana, comando Força aérea Vem pelo pé Deixa eu pegar Comandante Alano Tá aí Força aérea já vem pelo pé Comandante Alano Falou que voltou a usar ali o celular Dá-se no canal Show de bola Live Tem feito muito bem E a gente fica muito feliz Com a pessoa Apesar de todos nós Isso é o que vale A gente está aqui pra isso Obrigado mesmo Fico muito feliz Em poder saber que a gente está ajudando A gente está pegando A decolar A gente está pegando A decolar Olha, vocês já eram ouvindo um barulho de fundo agora Que não vai dar uma transmissão Vamos explicar para vocês O que está acontecendo Está acontecendo um festival de inverno aqui perto E o som está Está instrumento demais Então provavelmente Eu estou rezando para não pegar o barulho das músicas Se pegar o barulho das músicas Vai desmonetizar a live toda Mas Tem alguém com a voz desafinada Cantando alguma coisa Então talvez vocês venham ouvindo esse barulho Se vocês ouvirem Eu peço desculpa a todos vocês Não é a intenção da gente Mas está tudo fechado aqui Teoricamente não era para vocês estarem Estarem ouvindo O barulho das músicas O barulho das músicas O barulho das músicas Colocou aqui já O barulho de abóbora O barulho das músicas A gente está ouvindo Perto E o 4-3-1-1 Tá ali no ponto de espera Deixa eu mostrar pra vocês aí o 4-3-1-1 Ah, comandante Lúcia, tá aí o 4-3-1-1 Tem aeronaves saindo ali na frente Eu vou dar uma prioridade pra quem puder acompanhar essa aqui Muitas aeronaves partindo e muitas chegando aí Agora no final da tarde Principalmente em função do Rock in Rio Então no momento de aeronaves Reparação pra algo Tá um pouco assim, normal Anima o seu deserto dentro da sua parte Prava contrada, tá louco, só ele foi guardado Pronto 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 O que é isso? 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 É o total de espaço de tempo. Mas atualmente nós não temos mais. E aí E aí E aí E aí E aí Pronto Vamos agora aqui aguardando ver se a gente consegue pegar a chegada do Legacy Dá pra chegar aqui, comando Deixa eu só confirmar Se de repente ele já não passou pela gente Não tá vindo ainda, vou botar aqui pra gente acompanhar a chegada dele Vou ler as mensagens também, pessoal mandando mensagem pra gente através do Instagram Então tá aqui comandante Nélio, sempre presente Mandando mensagem pra gente Dando a saudação tradicionalíssima dele aqui Geralmente por volta das 10 pras 6, que ele manda mensagem Tá aqui comandante Nélio, diretamente de Taperula Desejando um ótimo final de semana pra todos Não estou presente na live hoje Só em pensamento Ué Tá bom então, comando Obrigado por mesmo assim ter mandado a mensagem pra gente Comandante Nélio que tá aqui também desde quando isso aqui tudo era mato, comando Só que ele nunca usou o chat Nunca Incursou o chat Sempre foi da turma aí do Instagram Não tem problema A gente tá acompanhando aqui a chegada dela na Lendo também A mensagem do pessoal que manda aí pelo Instagram Tá aí já em solo Deixa eu já Deixa eu dar o zoom aqui Aí o Legacy De matrícula Papatango Foxtrot Aquilo que 11 anos De idade Tem essa aeronave muito bonita ali Os detalhes em azul Algumas tonalidades de azul ali Bacana Tá marcando sempre ponto aqui na nossa live Muito bom Comandante Olha aqui ó Ouço a dois alto e claro umas quatro vezes ao dia Digo Baleia Ele desacelera bem perto aqui em casa Um minuto e meio depois depois de pausa Legal comando Eu lembro até hoje Eu lembro até hoje Acho que a gente tem um vídeo aqui no canal A primeira vez que ele pousou aqui no Santos do Morro Eu jurava que ele ia bater com Com a cauda ali no chão Jurava 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 Esse barulho dele de baleia né Bem nítido mesmo Como eu já não barretava e mandou mensagem ó Fiz a entrevista para começar a ir perto Passei no idioma mas a redação acusou Ansiedade na letra Fazia letras na Veiga de Almeida Veiga de Almeida fica ali É Tijuca né comando Tijuca Maracanã né Eu acho que é por ali né Depois Tinha na Barra também um campus né Não tenho certeza É comando Mas acontece né Então não era pra ser Não tem problema nenhum também isso não Agora olha só Deixa eu Enquanto dando zoom aqui ó Quem chegou aqui na nossa live Comandante Jorge Lee ó Boa noite comando Sextou Então agora sim Está aberto nosso Está aberto finalmente nosso final de semana Já com a permissão do comandante Jorge Lee Está aberto Está aberto final de semana para todos Está aberto final de semana para todos Aí eu não sei comando Eu acho que parece uma baleia comandante Comandante Gil também acho que parece uma baleia Dória é peixe Comandante Gil também acho que parece uma baleia Dória é peixe Comandante Gilão Barreto está ali falando também Isso mesmo Maracanã é o mesmo bairro que eu morava Então eu morava em Maracanã Torre do Rio Boa noite Azul 2783 Azul 2783 Vista 2 0 Esquerda QNH1 012 Avistado Pouso autorizado Vento é 180 11 Vente Pouso autorizado Na 2 0 esquerda Azul 2783 Vamos lá pegar mais um pouso então comandos Aproveitando aqui para poder ver esse entardecer aqui no Rio de Janeiro O céu O céu rosa né Bonito está ali vocês conseguem ver ele no cantinho Da esquerda a aeronave já se aproximando Então vou aguardar ela ficar aqui na nossa frente para poder dar aquele zoom bacana aí Ah o comandante Jorge Gil está explicando é porque a Dori fala baleiais Sensacional Caraca só rindo então mas eu acho que a Baleia é a Dori não Fica tranquilo dessa vez não foi ela não A comandante Gil pegou aqui ó A Dori está justamente falando baleiais tentando falar com uma Uma jubarte comandante Deixa eu aproximar aqui para poder pegar vocês são demais cara só rio com vocês Tá até rindo aqui Vambora comandante vamos seguindo em frente aqui Muito boa noite bombeiro Ah bombeiro Todo respeito Boa Grupo de junho Terezópolis para ser a Delta até o Lima Um momento bloqueando o tabaco Mantendo no meu pé e instruções para cruzamento do seu diretor A extensão é Piedade e Boca da Barca Piedade e Boca da Barca Bombeiro 02 Bombeiro 02 Deu um susto agora aqui Mas já Coordenando aí com a torre A gente está vendo voo da Azul também já Obrigado O Papão meu A gente pode informar que atendo a aeronave Livrando Tavares para as proximidades de incendia Para as proximidades de incendia Já está feio no seu traço De forma que Pelo menos mais quatro minutos para a transversão da ponte Agora a torre vai chamar para as instruções aqui de solo Está ali o comando já Livrando Comandante Alan Barreto falando que a Thelma Ainda assiste o repeteco comigo Show de bola Thelma é esposa dele Forte abraço comandante Muito obrigado também Está ligado aqui na nossa transmissão Lembrando aí pessoal que Ainda não viu Essa transmissão que a gente está fazendo nesse exato momento aqui Começa às 17h30 Ela tem uma hora de duração mais ou menos E quando a gente termina a transmissão O que a gente faz Tem a repescagem Para o pessoal que não conseguiu ver a nossa live de happy hour O pessoal que estava voltando para casa O pessoal que estava ali ocupado fazendo alguma coisa Então o que a gente faz Às 20h Tá? 20h00 Sai o repeteco aqui Você consegue ver o VT com os melhores momentos dessa live Então vou aproveitar para poder mandar agora um super abraço para todo mundo que está vendo A nossa transmissão aqui já no repeteco Já no VT Às 20h Vai ter um pessoal que vai estar vendo aí Com certeza a gente tem visto que tem muita gente aqui que não consegue acompanhar Então a gente aproveita para poder mandar um super abraço Para todo mundo que fica vendo a nossa transmissão somente a partir das 20h E você que está vendo a nossa transmissão a partir das 20h Se você quiser Pode mandar sua mensagem Que aí no dia seguinte eu leio aqui Eu mando um abraço para você Deixa registrado aqui na live Tá aí ó O comandante Alô falou Vale a pena ver de novo Ah vocês são demais Só rindo com vocês Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho E aproveitando aí para poder passar Mandar um super abraço para todo mundo que está aqui conosco Somos 49 aqui nesse exato momento Nossa transmissão Opa Ficar de castigo ali 3941 Comandante Júlia também está passando por aqui ó Cheguei boa noite Agora que acabou as cirurgias do meu trabalho Ainda deu tempo de assistir a live aí sim comandante Seja muito bem vindo aqui a nossa live Enquanto a torre está falando aqui Deixa eu tirar um pouquinho o volume aqui Seja muito bem vindo a nossa live Como estava dizendo Também tem um repeteco Agora tem um VT às 20h Então o pessoal que não consegui pegar aqui Às 17h30 Pode pegar às 20h Óbvio que se quem puder chegar mais cedo aqui Para poder falar com a gente E te mandar mensagem em tempo real É melhor também né Mas enfim legal Agora acabou Acredito que tenha acabado sua semana Acabou a cirurgia Chegou a sua segunda-feira Então já Entra no clima do sexto Estou conosco aqui também Óbvio que não conseguiu Vou mostrar aqui pessoal que ainda não viu também ó E aí ó A mochila do iFood Então tá aí O motoboy esqueceu aí Sacanagem É uma ação de marketing que a iFood está fazendo Em função do Rock in Rio Então o pessoal está chegando no Rio de Janeiro Já consegue ver ali o iFood Tudo quanto é canto do aeroporto Então tá aí o comandante Alain Barreto Também falando, ó, às 20 horas não perca Vale a pena ver de novo Vamos lá pro ponto de espera Porque a torre deixou o aeronave no ponto de espera Ó, mostrando aqui pra vocês O avião solidário da Alatam Tá aqui no ponto de espera, né O pessoal que já segue a gente há bastante tempo Já sabe um pouquinho da história dele O pessoal que tá chegando agora aqui Não tem problema, a gente repete Essa aí é uma iniciativa bem legal da Alatam Essa é uma aeronave que é utilizada aí A aeronave que é utilizada pra poder levar mantimentos Ajudar o pessoal aí em algumas ações humanitárias, né Então, a aeronave tá sempre, sem falar, né Que ela também participa Levando como outras aeronaves, né Na exclusividade dela é isso, né Vou deixar claro aqui pra vocês Mas ela também faz transporte de órgãos, né Pra transplante Assim como outras aeronaves Então é uma aeronave bem bacana Iniciativa bem legal da Alatam Bom, vamos lá pegar que tem mais decolagem aqui também Então, peraí Então tá aí Já foi autorizado A gente tá mostrando pra vocês O avião solidário todo iluminado Só não aumentei o volume aqui, né Tá aí, comandos Vamos mostrando aqui Enquanto isso com o antiderival O meu amigo tá aqui, ó Dupla de azul, é, comandos Estamos mostrando ali a dupla de azul Estávamos, né Mostrando aquele exato momento ali Mas já foi embora Porque a remota tá fraca de novo Tá, comandos Hoje a remota tá lastimável Comandante Ernesto já deixando aqui o game over dele Ele que dorme bem cedo Já está se despedindo Bom descanso, comandos Muito obrigado pela ajuda de sempre Lembrando que nós chegamos aí É incrível, é incrível, marca de 400 likes aqui Na nossa transmissão Então você que ainda não deixou o seu joinha aí Só curtindo o seu like Se puder deixar pra ajudar a gente aí Ajuda e ajuda muito, comandos Aqui é assim A gente fala mesmo Não tem problema não Tem vergonha de pedir não, né Melhor pedido que roubar Como não tem como roubar like Entendeu? Então melhor ainda É pedir duas vezes Então por isso que a gente tá pedindo pra vocês aqui Que vocês possam ajudar a gente, tá? E como já são já 18h13 A gente sempre faz isso aqui por volta das 18h Mas hoje vai ser um pouquinho atrasado A nossa saudação aos nossos amigos aqui da Torre de Controle Pessoal que trabalha aqui na Torre Rio E é bom que a gente mostra pra vocês aí Pessoal que não tem oportunidade de saber como é que funciona ali O trabalho a gente tá mostrando aí Pra vocês e ao mesmo tempo Dando um alô pra eles A gente sempre faz questão de dar palmas aí Aos nossos amigos Vamos lá pegar o azul Tá se preparando já pra decolar E aí a gente tá comando já, ó Indo embora aqui do Rio de Janeiro Deixando pra trás em Cidade Maravilhosa Esse aí não vai aproveitar o Rock em Rio Comandante Denival Tá falando aqui que dentro de Uma hora e nove minutos Teremos o KLM lá na live do Galeão Então minha amiga Merinha Com certeza estará por lá Comandante Luzineide Minha amiga chegando por aqui também Boa noite Boa tarde Boa noite, né? Boa noite, comandos Tudo de bom a todos Igualmente, comandos Muito obrigado Por também se juntar a nós Aqui na nossa transmissão Comandante Luzineide Amiga também Da gente de longa data Sempre apoiando o canal Muito obrigado Enquanto eu vou dar uma passadinha aqui Rapidinho Pra mostrar Porque acho que já tá tendo embarque ali já O pessoal aí do Não, tem embarque ainda não Com vontade Doce de abóbora com coco Eu passo mal de rir com vocês Que são demais Meu amigo Geo de Vares Geo de Vares Tá aqui Comandante Nem quase não sai Comandante Geo de Vares Tá aqui, ó Boa noite, comandos Cheguei Tô aqui na área Geo de Vares Pará Terra do Açaí Aí sim, comandos Forte abraço Pro senhor Todo povo Paraense Terra do Açaí Aí sim Vocês comem Açaí de qualidade Nem se açaí Que a gente come Que parece um sorvete A coisa estranha Aqui em Niterói Não Paga-se caro E como o açaí Que não é Nem metade Da qualidade Do açaí Que vocês tem aí Como não seja Muito bem-vindo Aqui a nossa live Obrigado por estar aqui Conosco hoje Comando Vi sua mensagem Onde acho que Chegou aqui no final Ouvi o replay Mas aí hoje Tá aqui já Devidamente Ao nosso lado Multíssimo Obrigado Comandante Luzinente Tá ali, ó Batendo palmas Fala-torre Então já Tem fala-torre Tem gente chegando também Já estou acompanhando aqui Mais alguns voos A caminho do aeroporto São de Tumor Outros aqui já Daqui a pouco Pushback Pra poder meter o pé Então a gente vai vendo Deixa eu ver aqui Mais como a gente Tá aqui aproveitando Aqui pra agradecer Comandante Zilfa Comandante Ernesto Comandante Elcio Todo mundo tá apoiando A gente aqui Através do Pix Muitíssimo obrigado Essa ajuda de vocês É fundamental Pra que a gente possa continuar Melhorando aqui As nossas imagens Fazendo a nossa Programação Ficar cada vez melhor A gente tem muito interesse Nisso Então um multíssimo Obrigado Em nome de todo mundo Aqui do canal Toda ajuda Que vocês nos dão Tá Comandante Elcio Comandante João Afini Comandante Genésio Comandante Adolfo Copelk Comandante Fernanda Comandante Luciano Comandante Alípio Muitíssimo obrigado A todos vocês Papai do céu Retribua em triplo O triplo pra vocês Todas vocês vão pra gente Aqui Afinal de contas A gente tenta Sempre A gente tenta Sempre melhorar Aqui as nossas imagens Então essa ajuda É fundamental pra isso O azul tá chegando Então vamos lá Pelo azul Comandante Alain Mandou mensagem Ali mais cedo Falando sobre Sobre Flamengo E Vasco 18 e 30 Eu não posso botar Mensagem aqui na tela Mas eu entendo Como eu me entendo Deixa eu só Preparar agora aqui Pra gente poder pegar O azul que está chegando Olha isso aqui Não é o azul Que a gente tá falando Mas essa aeronave Aqui é uma aeronave Que partiu ali É Deixa eu ver Eu acho Que Deixa eu aproximar Aqui pra poder ver Com vocês Essa aeronave Partiu do Galeão Agora eu vou O 1 no 854 Procedente Do Galeão Pra Brasília Então é mais uma Pra Brasília Não é Nenhuma aeronave Que está Em aproximação Com o aeroporto São de Tumon Aqui está Em aproximação Vai passar daqui Alguns segundos Aqui na esquerda Deixa eu já Preparar aqui Que aí é bom Que a gente já Pega já E eu aproveito Também pra poder Ler as mensagens A pessoa tá mandando A mensagem Ainda não Tem umas mensagens Que eu não consegui ler Principalmente do Instagram Comandante Ana Lúcia Ana Lúcia De Parade Minas Olha que bacana Comandante Vendo a live Um abraço Para todos Muito obrigado Comandante Um forte abraço Show de bola Minha amiga Nath do céu Tá aí Aeroclub Deixa eu abrir aqui Um pouco a imagem Posicionar a câmera Aqui pra poder pegar Afinal de contas Pra todo mundo Que ele não ver A nave A gente também Tem que pegar Porque a portada Do nosso horário E vai terminar A nossa live Então a gente tem Que aproveitar Pra poder mostrar Pra vocês O máximo De aeronaves Que nós ainda temos Hoje aqui Pra poder mostrar Esse final de semana Que promete Deve ser um final de semana Bem intenso Por conta do Rock in Rio Semana que vem também Acho que tem também Semana que vem Rock in Rio Eu tô Comandante Totalmente por fora Desses eventos Aqui do Rio Mas eu acho Que tem também Final de semana Que vem Então Serão dois finais De semana Bem intensos Pra que tudo Possa aproveitar Bastante Toda Toda Todo esse vai e vem Toda essa movimentação De aeronaves Aqui no aeroporto Do Galeão Aeroporto de Santos Dumont E lá no aeroporto do Galeão Tá ali agora O voo azul Vem voltar No aeroporto do Galeão E no aeroporto do Galeão O Amém. Olha, já está em solo, já o voo da Azul, vamos acompanhar aqui ele chegando no final da pista, a torre já vai entrar em contato que eu vou passar aqui as instruções de solo. Torre. Fala, Torre. Passando informação importante aqui, pessoal do Rio de Janeiro, né? Inclusive, semana que vem terá dois dias de ponto facultativo, por conta dos eventos que ocorrerão na cidade. Então, está quase o Carnaval da Bahia aqui, né, Comando? Está quase. Diferença. Para a gente ver, deixa eu voltar aqui, mostrar o detalhe para vocês, viu? A aeronave que chegou, acho melhor. Deixa eu dar um pouco aqui para poder. Essa aqui está bem especial, ó, mano. Deixa eu mostrar aqui no detalhe. Está ali, ó. Visite o Paraná, Comando. Essa é a aeronave da Azul, que acabou de pintar aqui na área. Visite o Paraná, faz parte da campanha divulgação do turismo. Então, tem outros estados também nessa campanha. Então, tem aeronaves com essa mesma pintura e só que com o nome de outros estados também, né? Comandante Alain falou aqui, segunda-feira, mais ou menos, às 17h30, tem mais happy hour. É, Comandante Alain falou aqui, segunda-feira, mais ou menos, às 17h32, 17h30. Mas a gente chega, só quando tem algum problema mesmo, de ordem muito superior, que é impossibilitado, impossibilitado, mas a gente manda mensagem para todos. Que não vai ser mais um caso, se Deus quiser. Comandante Alain da Costa, boa noite a todos. Boa noite, como seja bem-vinda aqui na nossa live, chegando aqui aos 40 do segundo tempo. Mas dá para aproveitar ainda um pouquinho aqui na nossa transmissão. A gente que já está preparando aqui para fazer o encerramento, né? Dentro de mais alguns minutinhos a gente vai encerrar aqui a nossa live. Mas eu acho que dá para pegar mais uma decolagem aqui, ó. E dessa vez, quem vai decolar até aqui é o doce de abóbora com coco, segundo o Comandante Zil. A live dos cartões Smiles, cartões de crédito GoSmiles. Essa live que vocês estão vendo aí, bonitona. Eu vou aproveitar para beber um pouquinho de água já. Tá, ali já no pushback, vamos aguardar um pouquinho. O aeroporto está passando por várias obras, né? Então, daqui a pouco vocês vão ver. Acho que seria o caso de fazer uma live amanhã, Corujão aí, vamos ver, né? Não sei se valeria a pena para mostrar essas obras aí para o pessoal que tem curiosidade. Vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos vendo aqui. Comandante Alan agradecendo a oportunidade de aparecer às 20 horas. Que bom, comandante. Fico feliz quando vocês escrevem para a gente aí sobre o nosso VT aí da live. Porque isso era um pedido, né? O pessoal pedia para a gente esse VT. E a gente não conseguia fazer. Então, agora a gente consegue. E aí é mais uma oportunidade para quem gosta da nossa live aqui com narração, com zoom, com tudo que tem direito. Mas não consegue chegar a tempo para ver. Passar aqui e dar uma olhada aqui. Mais para o meio da noite, no final da noite. Lembrando que é lançado às 20 horas. Mas nada impede você de ver aí mais 2 da manhã, meia-noite, no horário que for melhor para você, tá? Esse aqui, comandante, é o Boeing 737-800. Mostrando ali, ó, as duas saídas de emergência das asas, né? Que diferenciam essa aeronave aí do 737-800 do 737-700. O 737-700 só tem uma saída de emergência. Enquanto que o 800, que é esse que vocês estão vendo aí, tem duas saídas. Muito obrigado. Então... a gente... A gente... um... 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 um um... 2 Um... 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 E dá like no VT também, isso é importante, o pessoal deixar o like no VT para que seja recomendado, isso é bem importante também, o que a gente esquece de falar, então você meu amigo, você minha amiga, que está vendo aí o VT, nesse exato momento, né, não conseguiu ver a nossa live hoje a partir das 17h30, mas você está vendo agora que a partir das 20h, não esqueça de deixar o seu like, o seu like também é importante aí pra gente, né, deixar aqui, comandante Luzinei já se despedindo, pule-se em comandos, bom final de semana, bom final de semana, comandante, muito obrigado por estar aqui, participando a nossa live mais uma vez, eu também já estou preparando, vamos pegar, Boa noite, o gol no 043, controle do 020, pronto. A linha decola, 2-0 esquerda, o gol no 043, vento 188, o nosso controle, 19-0. Linha decola, 2-0 esquerda, põe na 9-0, gol no 043. Boa, conta aí, comandante. Então, a gente vai pegar agora aí pra vocês, a decolagem, né, desse aqui vai ser o último voo da nossa live aqui, deixa eu já pegar as informações, esse aqui é o voo 1-043, com destino ao aeroporto de Congonhas, né, Boeing 737-800, de matrícula para o meu Golf, X-Ray Victor, 10 anos de idade, tá aí, já, tá se preparando ali, enquanto que o 10, que o 10, 38, né, ou 1-038, tá bom também, já está se aproximando, pra pôr, aqui, eu não sei se a gente vai conseguir pegar, a decolagem desse aqui, ponto de vista, mais grande, tá aqui já, na nossa frente, comandante Delival, também desejando aí já, uma boa noite, um ótimo final de semana pra todos, então o pessoal já vai se despedindo aqui, porque a gente tá vendo o nosso horário, chegando aqui às 18h30, o horário que a gente vai já encerrando a nossa participação aqui por narração, por zoom, por tudo que tem direito, mas, lembrando que a nossa live, essa live que a gente tá fazendo aqui agora, ela acontece de segunda a sexta, a partida, a partida às 17h30, né, com a segunda a sexta, você pode aparecer aqui pra poder ver a live com a gente, e se não conseguir pegar, comandante, a live é 17h30, não tem problema nenhum, pega o nosso... Fala pra final, 2-0-3-0, agora, no 0-3-0. No 0-3-2, pista 2-0, esquerda, tem pouso autorizado, o vento é 180, 8-9. Voos autorizado, 2-0-3-0, volo 0-3-0. Deixa eu ver aqui, comandante. Ali, não precisa nada, né, tem mais um chegando, então vamos pegar aí, vai ser o nosso bônus. Aproximação do voo 1-0-3-8, procedente de Congonhas 737-700, aí dá até pra mostrar pra cima da janelinha. Matrícula Papá Romeu, Wolf Eco Quebec, 16 anos de idade, isso aqui é uma grande antiguinha já, hein, um pouco a voo tá recolhendo aí. Vamos aqui já pegar a saideira, comandando esse pulso aqui, pra que todos possam dormir tranquilos, tranquilos. Papá Romeu, Fox Nova Eco, chame na final, 2-0, esqueça, CNH 1-0-1-2. Bom, conta aí, comandante já em solo, voo 1-0-3-8, da Gol, né, com esse voo aí, nós vamos encerrando aí a nossa... Nós vamos encerrando aí a nossa live, né, agradecendo mais uma vez aí a todos vocês, o pessoal que participou aqui da nossa live, mandando mensagem, curtindo, recomendando, ajudando financeiramente, se inscrevendo no canal, isso também é importante pra caramba pra gente. Muitíssimo obrigado a todos vocês, tá? Segunda-feira estaremos de volta, é a partir das 17h30, se Deus quiser. Se por acaso tiver alguma live especial durante a semana, você que é, você que acompanha o nosso canal, tem as notificações já, ali, sininho lá, ativado, você vai receber também, tá, as notificações sobre essa live especial, caso venha até a live, tá? Então, mais uma vez, é isso. Aproveitem bastante o final de semana de vocês, com moderação, né, comando o pessoal que tá aí, aproveitando o final de semana pra matar a saudade da família, do namorado, da namorada, né, do esposo, aproveitem sempre, sempre bom estar do lado da gente, quer dizer, é sempre bom estar do lado de quem a gente ama, né? Então, aproveitem bastante tudo isso. Segunda-feira estaremos de volta, um excelente final de noite pra todos vocês, um forte abraço e tchau, tchau. Tchau.